E o deputado Paulo Martins enterrou mais uma narrativa da Amanda Klein e deu uma resposta que, olha, deixou ela a perder o rumo de casa. Não, Plim! Sem pé de pano. Vamos ver aí. Mas é um afemismo dizer que foi uma reação imprópria do presidente Bolsonaro contra repórteres da Globo e de outras emissoras porque simplesmente o presidente foi muito agressivo e age de forma covarde. Quem tentou usar o peso da caneta pra controlar a imprensa foram os governos do PT. Usou porque eu fui vítima disso. Eu sou jornalista e lá em 2014 o governo do PT criou constrangimento pra empresa que eu trabalhava porque eu tava no ar. Então o governo do PT fez isso sim. O governo do Bolsonaro eu desconheço que tenha feito isso. Essa Amanda Klein não cansa de passar vergonha. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço! Acabou!